Tá cansada? Se acredita? Se tá frio, se canta, se tá falando, se pediu, se pediu, se pediu, se pediu, se pediu, se sujou pra fora, se não tá caramba, tá doendo, choro, tá caindo escorra, não tá bom, melhora, não tá bom, melhora. Se aperta a mente, se tá chato a gente, se não entregue, se foi fatalmente, se não tem limite, sempre um aplauso, trabalho, descanso, se perfeita, se tá jovem, se pose sua chance, pose sua chance, pose sua chance, pose sua chance. E aí, ó, mano, 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 E se sobrou com gelo, se não vai com gelo E se é uma cidadania, esquece se rebelde Se atropelha, se inscreveu na vida E eu sou senhora E quer beber com liga na boadeira E você soube o meu, não é? E eu sou senhora E eu sou? E eu sou? E eu sou? E eu? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL